A eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte traz implicações político-eleitorais. Não há como negar. Quem tem um cargo na mesa diretora, seja de presidente, seja de primeiro secretário, seja de primeiro vice-presidente, tem uma situação muito mais confortável para articular e buscar colégios eleitorais e assim definir ou interferir nas eleições. A chapa comandada pelo deputado estadual Ezequiel Ferreira, que tem como primeiro vice-presidente o deputado estadual Gustavo Carvalho do PROS e como primeiro secretário o deputado Galeno Torquato do PSD, essa chapa chega não apenas para comandar o Legislativo Estadual, mas a eleição da nova mesa diretora trará implicações, aposte aí, na eleição municipal de 2016. Esse grupo, ele começa a administrar a Assembleia Legislativa agora. Ganha projeção estadual em um ano pré-eleitoral. Deputado estadual Ezequiel Ferreira tem seu principal colégio eleitoral no Ceridó. Deputado estadual Galeno Torquato tem seu principal colégio eleitoral no Oeste. Deputado Gustavo Carvalho tem seu eleitorado pulverizado em diversas regiões, como o Trairi, como o Oeste também. Esses três nomes são os principais da mesa diretora. E eles, a partir de agora, com o status quo ou a situação confortável de estarem no comando do Legislativo Estadual. Em um ano pré-eleitoral, ninguém se engane. Os candidatos apoiados por eles, na eleição de 2016, chegarão com muito mais força nas urnas e nos votos.